Nós estamos desviando do foco daquilo que é o mais importante, que é a sobrevivência econômica. Ou seja, de que adianta nós queremos proteger as minorias se nós não vamos ter sistema único de saúde, se nós não vamos ter universidade para as pessoas, escola para as pessoas. Mas não existem grupos mais vulneráveis, governador, que precisam dessa ajuda imediatamente? Não podem esperar que o Brasil se desenvolva para que elas tenham uma sobrevida. Nós vamos dividir o pouco que temos, não há dúvida. Só que o Brasil está à deriva. Por que há troca de tiros nas comunidades que acabam vitimando crianças, inocentes? Vale a pena prender um criminoso, 10 criminosos e matar 3 inocentes? Qual é a conta disso? Se a polícia militar não subir o morro, quando tiver guerra de facção, não subir o morro para fazer a apreensão da droga, se a polícia não fizer isso... Essa apreensão não pode ser feita antes da droga subir o morro? Porque até chegar ao morro, a droga tem um caminho. Em muitos casos é feito. Porque o morro não é só a criminalidade. A polícia rodoviária federal, a polícia civil, já fizeram apreensões de toneladas e toneladas de drogas. Mas como assegurar a segurança dessa população que vive em favelas e vive nos morros, que são inocentes e não tem culpa do tráfico, não tem culpa da criminalidade e ainda assim são mortas? Na época eu não tinha dinheiro, eu dei minha aliança de oferta. Vendi meu carro, depois não tinha mais nada para dar, dei minha aliança. Fiquei um tempão andando sem aliança. Nós queríamos ter um meio de comunicação para falar de Jesus. Você acha justo que uma igreja se mantenha através de doações, de pessoas que mal tenham como viver, como sobreviver? Essa é a oferta mais linda. Uma das páginas... Mas é a oferta mais justa? Deus precisa do dinheiro dos pobres? A rixa do senhor com a Rede Globo tem a ver com a sua proximidade com a Record e a Igreja Universal, que são de propriedade do seu tio, o Bispo Edir Marcedo? A minha rixa com a Globo é porque a Globo quer fazer do político o que os americanos chamam de lame duck. O que é um lame duck? É um pato-mango. Eles querem fazer a gente refém para que a gente atenda às ambições. Desvairadas, insaciáveis, que eles têm em termos de verbas publicitárias. Eduardo botava 150 milhões na Globo. Isso não é possível. Eu nem respondo. Ele mente muito. É o pai da mentira, o Crivello. O que é para o senhor a ideologia de gênero? Eu nem... Para ser honesto, eu não consigo nem entender muito essas coisas, mas acho que é um pouco essa coisa do ensino sexual nas escolas. Eu sou contra. Eu acho que isso é coisa que a gente ensina em casa, que a gente forma nossos filhos. E quem não tem capacidade de ensinar os próprios filhos, não seria interessante você ter um... Não, eu não sou a favor. Que as crianças tivessem... Não, eu não sou a favor. Eu acho que o Estado... Até para se defender de violência sexual... Eu acho o seguinte, eu acho que o... E quando os pais não falam sobre sexualidade com seus filhos, alguém tem que falar. Vamos lá. E quando eles não falam sobre sexualidade com seus filhos, eles deixam seus filhos vulneráveis à violência sexual. Primeira medida. Saúde, 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 saúde. O senhor não é um negacionista? Não, negacionista é planicionado. Acho que a terra é redonda, acredito na ciência, tem o... Vai tomar a vacina? Vou, estou doido para tomar. Chinesa, japonesa, alemã. Não, aqui pintar eu tomo, não tenho a menor dificuldade. O presidente Jair Bolsonaro insiste em dizer que a vacinação não será obrigatória no Brasil. Como é que o senhor vê esse posicionamento do presidente da República? Mais um equívoco do presidente Bolsonaro, inclusive estimulando essa relação odiosa das pessoas, dizendo que o meu direito é não tomar a vacina. Eu escolho se posso ou se devo tomar a vacina. Diante de uma pandemia, para salvar vidas, o direito é o coletivo e não o individual. O senhor acha que o presidente Bolsonaro pode responder na justiça brasileira, ou talvez na Corte Interamericana de Direitos Humanos, por esse posicionamento anti-vacinação? Pode. Isso é uma espécie de genocídio? É uma circunstância de uma ameaça de genocídio. De novo, Raquel, nós estamos perdendo 500 vidas todos os dias, ou mais. São três aviões grandes, lotados, de pessoas que morrem todos os dias. Nós não podemos desconsiderar isso. Nós já perdemos, no momento em que estamos fazendo essa entrevista, mais de 170 mil pessoas perderam a vida. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que a situação no Amazonas se dá por três razões. Ele diz, período chuvoso, ausência de tratamento precoce com cloroquina, um medicamento mundialmente contraindicado para os casos de coronavírus, e ivermectina. E, terceiro ponto, falta de estrutura hospitalar. O senhor concorda com o diagnóstico do ministro Pazuello? Por relação à questão do tratamento precoce, quem administra isso, quem vai dizer se o paciente vai tomar remédio A, B, C ou D, é o médico que tem a autoridade, tem o conhecimento, se preparou para isso, para dizer qual tipo de tratamento que esse paciente vai fazer. E também, em consonância, ali com o paciente. Eu, enquanto governador, tenho que prover esses medicamentos, tenho que colocar à disposição dos médicos para que ele possa ter... Ainda que seja um medicamento contraindicado, ainda que seja um medicamento contraindicado mundialmente, sem eficácia comprovada... Quem vai avaliar isso é o médico. Como é o caso da coelquina? Quem vai avaliar isso é o profissional da área de saúde, é o especialista que vai avaliar... O profissional da área de saúde tem o direito de se opor a um consenso mundial, ditado inclusive pela OMS? Isso daí quem decide é o médico, ele que decide qual tipo de tratamento que ele vai administrar o paciente. Ele tem a autoridade para decidir lá com o paciente, se o paciente vai ou não utilizar aquele medicamento. O paciente tem condições, governador, condições técnicas de avaliar se esse medicamento, que é contraindicado mundialmente no caso do coronavírus, ele tem condições técnicas, ele tem informações suficientes para dizer se quer ou não usar esse medicamento? Ele não está sendo enganado? Não está tomando um placebo? Olha só... Para satisfazer uma tendência ideológica? Quem decide isso é o médico. Ele que é o especialista para tomar essa decisão. Eu, enquanto governador, tenho que prover os medicamentos que são prescritos pelo Ministério da Saúde ou por qualquer outro instituto que tenha legitimidade para isso. Não dá para prescrever cloroquina. Está provado que não tem nenhum remédio que evite agravar a tua doença. Tem, é o teu corpo, é a imunidade do teu corpo. E quando a gente fala em isolamento físico, isso desde criança tu já fez. Quando tua mãe, tu era criança, tu pegou papê, cachumba, rubéola, sarampo, catapora, a primeira coisa que ela dizia para todas as irmãs, olha, não vamos pegar as coisas da Raquel, porque ela está doente. Deixar ela isolada dentro de casa. E se você tem filhos, mais de um, vai fazer a mesma coisa, você não vai deixar os dois juntos, mas na hora que um deles pegar a catapora, olha, não chega perto dele, não pega no colher dele, não pega no copo. Isso a nossa família já fazia há muitos anos e isso o governo não fez. Pelo contrário, incentivou. Eu sei que é importante a economia. É igualmente importantíssima. Eu sei muito bem que a necessidade das pessoas, meu Estado, é um Estado que tem muitas pessoas que necessitam trabalhar diariamente para poder comer. Mas a vida, o comércio, o cara que quebrar, ele pode se levantar, mas quem perde a vida não volta. A vida não volta. O senhor deve ter acompanhado a comoção do Brasil com a morte prematura do ator Paulo Gustavo, com apenas 42 anos. Isso, além de comover, de sensibilizar, também revoltou muitos brasileiros. A mãe do ator disse ontem em entrevista à Rede Globo que se o governo tivesse comprado vacinas, Paulo Gustavo estaria vivo ainda. Desde que a vacina foi disponibilizada para o mundo inteiro, o governo tem responsabilidade direta sobre a morte de brasileiros pela Covid, mortes essas que poderiam ter sido evitadas com a vacinação, com a imunização? Com toda certeza. Com a certeza mais absoluta. Até porque o Brasil recebeu ofertas de vacina. Foram mais de 70 milhões de doses que foram oferecidas ao Brasil só pela Pfizer. O Brasil poderia ter adquirido mais cedo outras vacinas, como, por exemplo, a vacina da Moderna, como, por exemplo, a Sinopharm, que é outra vacina chinesa, como, por exemplo, a própria Coronavac. E os resultados da vacinação em profissionais de saúde e em pessoas idosas já têm demonstrado uma queda brutal, brutal, do número de casos e do número de mortes. Então, eu acho que a mãe do ator Paulo Gustavo, ela disse uma verdade incontestável. Que a vacina pode levar a um processo de impeachment no futuro. Eu acho que nesse momento, principalmente em recesso, não seria correto eu deferir o impeachment nesse momento. Mas eu tenho como deputado... Por que não, presidente? Porque já estamos em recesso. Não vai julgar agora. Eu vou apenas criar um ambiente político de desorganização no momento que está se elejando um novo presidente. Eu acho que esse papel cabe ao novo presidente. Mas a gente tem um congresso americano que está todo mobilizado para tirar um presidente da república que tem pouco mais de uma semana de mandato. É mais fácil, né? É mais fácil. E mesmo assim o congresso está atuante, está mostrando... Os democratas. É mais fácil. O que eu estou dizendo é que o presidente Trump passou dos limites, colocou a sua tropa dentro do parlamento. Não é isso? E a gente vai esperar que o Bolsonaro... Não, nós não vamos esperar. O seu pai fez uma alerta nas redes sociais sobre a possibilidade de se utilizar de policiais militares para uma possível insurreição. Você acha que isso é grave? É uma possibilidade real? É um histórico que nos preocupa a relação dele, como ele vem tratando essa relação com as polícias militares. Eu acho que você usar a história é sempre importante para que a gente não cometa os mesmos erros que foram cometidos no passado. Eu acho que o vídeo do ex-prefeito Cesar Maia é muito importante. E acho que a posição de cada político, Raquel, é de fato vocalizar. Um parlamentar, o principal papel dele é colocar o ponto de vista dele. Alguns acham que o parlamento tem as mesmas prerrogativas que tem o Poder Executivo ou que tem o Judiciário. Não. Então, o nosso papel é muito mais de debater, discutir as matérias e construir os consensos para que as coisas possam ser aprovadas e votadas. Por isso que temas mais sensíveis, como o processo de impeachment, não podem ser um instrumento apenas de uma decisão política solta. Eu sou rigorosamente contra o impeachment. Eu acho que nós temos que acabar com essa ideia de qualquer coisa que existe é o impeachment. Hoje, na Câmara dos Deputados, existem mais de 100 pedidos de impeachment. Mais de 100 pedidos de impeachment. Os mais variados. Então, isso virou uma balela. Isso virou quase uma brincadeira. Impeachment não é uma coisa que a gente pegue com um lenço de papel que utiliza e jogue fora na medida das nossas necessidades. Não. Impeachment é uma coisa muito séria. Como é que o senhor votaria num possível impeachment do atual presidente Jair Bolsonaro? Eu sou a favor que seja cumprido o mandato presidencial, que foi vitorioso nas eleições de 2018 e que vem fazendo um governo de acordo com aquilo que prometeu. Pode-se dizer tudo do presidente, menos que ele não venha cumprindo rigorosamente com aquilo que ele prometeu na campanha. O senhor se arrepende, então, de ter votado pelo impeachment da ex-presidente Dilma? Não me arrependo do voto, porque havia realmente a questão objetiva das chamadas pedaladas fiscais, que embora o nome seja até um nome jocoso, mas que tenha uma certa simpatia, mas o fato é que havia realmente esse crime, essa ação que se constituía no crime de responsabilidade e eu votei pelo impeachment dela. E interessante notar é que no impeachment dela, o mesmo rito, o mesmo rito foi o rito que presidiu o meu processo de impeachment e o dela, sendo que no meu, de acordo com o que diz a Constituição, que era a mesma no caso e no outro, dizia que, havendo crime de responsabilidade, perde o mandato e os direitos políticos... Fica inelegível. Fica inelegível. Não tem E ou. É E. É a conjunção. E perde os direitos políticos por oito anos. Inabilitado por oito anos para o exercício de função pública. Então, no caso da presidente Dilma, com o mesmo, volto a dizer, a mesma legislação, a mesma Constituição, a mesma legislação, o mesmo rito, tudo igual, mas o dela, ela não foi penalizada com a perda dos direitos políticos. Tanto que ela pôde ser candidata ao Senado por Minas Gerais, um ano depois, dois anos depois, não é? Por que dois pesos e duas medidas, senador? Não sei, não posso te dizer, assim, não saberia dizer. Foram mais que foram dois pesos e duas medidas, sem dúvida nenhuma, foram dois pesos e duas medidas. A decisão do ministro Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que anulou as ações de Lula na Lava Jato, reacendeu a possibilidade do ex-presidente voltar e competir nas eleições de 2022. E pesquisas eleitorais já têm dado aí um empate técnico, né, entre Lula e Bolsonaro. O senhor acha que daqui a um ano ainda vamos ter esse quadro? Esse quadro pode mudar ou a gente ainda vai ter, a gente deve esperar uma eleição polarizada mais uma vez? Eu espero que não, eu espero que mude, né? Eu espero. Política tem muita mudança e tal, mas é preciso que as pessoas se apresentem, os candidatos existam, né? E esse trabalho é o redor dele, né? Nós já vimos que foi o governo Lula e já vimos que foi o governo Bolsonaro. Eu, pessoalmente, preferia um tipo diferente de governo, nem Lula nem Bolsonaro, né? Uma coisa mais razoável, mais racional é que não seja... O Lula é capaz de dizer o que é bem importante, ele é rápido, ele percebe o sentimento na hora e fala. Mas qual o Lula vai ser? É o Lula fazer amor ou é o Lula irado? Nunca se sabe. Ele, pessoalmente, é capaz de desempenhar papéis. Eu não gosto disso. Dizem, a pessoa tem que ser o que é, né? Bom, é claro que você depende, não é só do presidente, depende das coisas políticas, do conjunto. Eu espero que a democracia seja realmente enraizada no Brasil. Agora, isso vai depender dos eleitores entenderem que haja também opções viáveis, né? Eu, pessoalmente, todo mundo sabe disso, vou apenas repetir, eu não votei no Bolsonaro e também não tenho razão para apoiar o Lula, porque pelo que já fez, né? Bom, ele pode mudar, o Bolsonaro também pode, todo mundo pode mudar, mas tem que mudar. Tem que ter um discurso e uma prática convincente. Se eu preferir que houvesse algo mais novo, que mudasse realmente o modo de encarar o Brasil no mundo, para a sociedade brasileira, que renovasse mais profundamente, né? Passou da época de mudar de bastão. Não pode ficar os mesmos o tempo todo? O que é isso? Nós somos 200 milhões. Tem que aparecer coisa nova aqui. E boa. Não pode ser só novo, tem que ser novo e bom. O que é bom? Bom é abrir um caminho e levar as pessoas a acreditarem naquele caminho, né? Eu espero que aconteça isso. Tem que surgir alguém que inspire confiança e seja capaz de ir para frente. O passado já passou, é melhor não voltar, eu acho. Ainda não tem povo na rua, muito tarde da pandemia, mas não tem. Pode ser que no segundo semestre isso aumente. E o povo que está indo para a rua, basicamente está indo por força de campanha política do PT. O que a gente vê, basicamente, é o PT, é o Lula fazendo campanha. E uma campanha assim, contra o Bolsonaro, porque Lula e Bolsonaro vivem um do outro. Eles se alimentam da polarização. Lula só existe perto de Bolsonaro, e Bolsonaro só existe como possibilidade por causa de Lula. Esses são os opostos. E eles cultuam os opostos. Você acha que esses movimentos de rua não são orgânicos? Não são orgânicos. Não são orgânicos. São movimentos basicamente feitos pelos movimentos estruturados, ligados politicamente ao PT aqui. Aí o Bolsonaro, parece que eles combinam, né? Esse final de semana eu não vou, você vai. Aí daqui a pouco, ó, eu vou andar de moto lá em São Paulo, você recolhe, porque se forem os dois ao mesmo tempo, vai ter uma guerra campal. Então, a rua fica, e isso mantém a polarização. Isso faz com que o homem comum tenha que ficar entre o lado A e o lado B, o que diminui a possibilidade de você crescer uma liderança não tóxica dentro do Brasil. Ciro, numa live que você fez com o ex-governador Tarso Genro, você revelou detalhes de um encontro que teve com Lula em outubro do ano passado. Nessa live, você disse, por exemplo, que Lula era mais generoso do que a burocracia do PT. Mas, em outro momento, você também já disse que o Lula era um enganador profissional. Eu pergunto, nessa conversa em outubro que vocês tiveram, nessa reunião que vocês tiveram, houve uma reconciliação? Não era esse o objetivo do encontro. O encontro tinha o objetivo de restaurar o diálogo. Sabe, Raquel, eu conheço o Lula há quase 40 anos, eu não conheço o Lula pela televisão. Eu era já um jovem prefeito da quinta maior cidade brasileira, quando o Lula era uma promessa, uma mirabolância, ali em 89. E, desde ali, nós temos tido uma relação que é uma relação sempre muito complexa. Existe um afeto, um afeto grande. O Lula é um enganador, é um cantador de serpente, ele é muito charmoso, muito envolvente. Mas muita divergência também, porque o Lula não cumpre a palavra, o Lula, sabe, dissemina a intriga entre todos eles e boa parte das pessoas são ingênuas em relação a isso. Eu não, porque eu conheço a versão original do Lula, aí depois foi repaginado pelo Duda Mendonça, agora está um pouco voltando a coisa. Sobrando o ponto de vista pessoal, está bem, está feliz, eu fico feliz com isso, está casado, está bem, está amando, enfim, está mais leve. Mas ele tem uma obsessão, que é o negócio do Moro, da Lava Jato, e outra obsessão, que é o PT. O Brasil, se entrar nas preocupações do Lula, entra em terceiro lugar. E olha que é muito distante dessas três primeiras. A restauração da boa vida dele, que passou o pão que o diabo amassou, que eu acho muito bom isso. Cuidar do PT, 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 depois se vingar do Moro, se vingar do Moro, se vingar do Moro, e depois, aí no 28º lugar, o Brasil. Porque ele está tomado de ódio. Dá para perceber, ele está tomado de ódio, porque ele imaginava, do jeito que ele se descolou do chão, que na hora que o Moro mandasse prendê-lo, o Brasil ia descer, tochas na mão em Curitiba, e íamos quebrar tudo lá e tirar ele de lá. E não aconteceu nada disso, pelo contrário. O povo brasileiro manifestou uma decepção muito grande. E ele recusa qualquer autocrítica. Ele não tem nenhuma responsabilidade com a Dilma, uma pessoa que eu considero honrada, mas que foi um desastre completo, e que ele botou lá, explorando a popularidade generosa que ele recebeu, para ele continuar mandando e voltar na sequência. E ela tomou gosto do cargo e não deixou ele voltar. E ele não tem nenhuma responsabilidade pela escolha do Michel Temer, isso é um cara notório. O Michel Temer e o Lula sabemos que ele rouba no Porto de Santo há 30 anos. Eu e o Lula sabemos, se o povo brasileiro não sabia, mas o Lula sabia. E o Eduardo Cunha, ele entregou furnas, e eu disse Lula, e é público, eu tenho um arquivo disso tudo, porque quando eu denunciava que ele me traía, eu denunciava em público que eu não queria passar de omisso, de conivente, e graças a Deus foi todo mundo enrolado aí, e eu nunca fui, porque eu me precato. Até sem dizer, o Eduardo Cunha, se você entregar furnas, ele vai roubar, e vai pegar esse dinheiro e vai comprar a maioria da Câmara. E não deu outra. Há também quem apoia nessas manifestações, e manifestações congêneres, o fechamento do Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que essas pessoas sabem o que elas estão pedindo? Quais seriam as consequências de radicalismos, como uma intervenção militar, ou o fechamento de um dos poderes da República? Sem dúvida nenhuma, eu acho que essas pessoas acabam não fazendo a devida avaliação do que seria instalar uma ditadura no país. A gente viu também algumas manifestações lá na Paulista, saudade do regime militar, vamos instaurar o AI-5. O AI-5 instalou no Brasil, ou reinstalou, uma verdadeira ditadura, a partir de 13 de dezembro de 68. Nós passamos a ter tortura, nós passamos a ter a Lei de Segurança Nacional aplicada. Pessoas ficavam presas, de alguma forma, por 30 dias incomunicáveis. A imprensa passou por um período de censura. Então, essas pessoas, certamente, numa ditadura, não poderiam fazer uma manifestação como essa. Então, esses são sinais que mostram que essas pessoas estão mal avaliando o que representou a ditadura. No Brasil, a gente tem romanceado muito a ditadura, porque fizemos uma transição pacífica. Mas isso não foi um bom período. E não é um bom período, nem mesmo para as Forças Armadas. E o fechamento do Supremo Tribunal Federal, ministro? Qual a gravidade de se pedir tal insanidade? Sem dúvida nenhuma, isso representaria, na verdade, o colapso de uma justiça independente. Quem passaria a exercer essas funções? A função de garantia dos direitos. É possível ser tolerante com os intolerantes, ministro? Eu tenho a impressão de que, no que diz respeito à liberdade de expressão, devemos ser tolerantes. Isso é a força da democracia. Quando isso parte para ataques, para ameaças, como nós tivemos aqui não faz muito tempo, de invasão do prédio, ou mesmo o espocar de fogos sobre o tribunal, aí nós temos as respostas que o sistema jurídico pode oferecer. Inclusive tivemos a prisão de um deputado, o deputado Silveira, mas de outra banda, recentemente, um outro deputado, filho do presidente Bolsonaro, que fez menção de uso do AI-5, na hipótese de uma radicalização da esquerda, foi inocentado na comissão de ética. Muitos dos exageros que nós temos visto têm a ver também com, inicialmente, com o não funcionamento das comissões de ética. Elas foram recentemente instaladas nas duas casas, mas não haviam sido sequer instaladas. E esse novo aprendizado da vida parlamentar. Muita gente foi eleita sem nenhuma cultura política, que é a cultura da tolerância, da flexibilidade, do respeito à opinião do outro. E do diálogo, essencialmente. Então, acho que houve muitos aventureiros, nesse contexto em que nós estávamos inseridos em 2018, que foram eleitos. Tanto é que alguns sequer se integram direito numa bancada, não tem uma atuação política determinada. Poderiam fazer luta de rua, poderiam estar naquelas torcidas organizadas de determinados clubes, não lá do Santos. Mas acabam, portanto, estando no parlamento. E aí a gente tem visto esses espetáculos que não são lá de todo agradáveis. Mas isso faz parte do processo político, especialmente desse processo político de 2018. Nós já vimos no passado também, Raquel, que as eleições, de repente, nos surpreendem desagradavelmente, mas os próprios eleitores, que se incumbiram de nos surpreender negativamente, também depois se desincumbem dessa tarefa e resolvem o problema, simplesmente não reelegendo esses personagens. Chamam o feito à ordem. Chamam o feito à ordem para usar uma expressão muito cara ao judiciário.